Hoje a gente vai falar de um dos maiores gênios da história do chavês mundial. Provavelmente o maior talento natural da história do jogo. A gente vai falar do inacreditável, do genial, mágico, maravilhoso e todos os outros adjetivos que vocês quiserem dar. A gente vai falar do Paul Murphy. O Paul Murphy, ele era sensacional. Mesmo que a carreira dele tenha durado apenas 18 meses, é isso mesmo. Um ano e meio. Foram 193 partidas com 139 vitórias. 72% de taxa de vitória. Incrível, incrível, maravilhoso. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson Togne. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Nessa série vão ser 5 partidas as top, 5 partidas do Paul Murphy. São muitas partidas sensacionais. Eu sofri para escolher 5 que eu acho que agradam a todos. Vem comigo e vamos nos divertir olhando os lances brilhantes desse gênio. Se tu ainda não é inscrito no canal e curtiu a proposta do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para que quando eu postar um vídeo você fique sabendo que eu postei um vídeo. E o parceiro aqui fica muito, muito agradecido. Vamos a partir. O Paul Murphy enfrenta o seu tio. É isso mesmo. Ernest Murphy. Que foi um jogador bem forte, viu? Na época ele chegou a ser editor de colunas de jornais lá em Nova Orleans. E ele também disse que o Paul Murphy não foi ensinado a Jorajaliras. Ele apenas viu o Ernest, seu tio. E o Alonso Murphy, que era o pai do Murphy. Os dois, pai e tio. Jogando uma partida de xadrez aos 4 anos de idade. O Murphy viu a partida quietinho, sem falar nada. E aí, quando a partida terminou, terminou com o empate. O Murphy disse. Eu acho que tinha como ganhar. O pai do Murphy e o seu tio ficaram meio incrédulos. Porque nunca tinham ensinado nada de xadrez para o Murphy. Botaram as peças na posição do empate. E o Murphy mostrou, com 4 anos de idade, como eles fariam para ganhar. E ficou provado que realmente, se fizessem o que o Murphy disse. Teria sido a vitória do seu tio Ernest. É lindo de se imaginar. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. O que tu acha? É verdade? Comenta aí embaixo, diz se tu acha que é verdade mesmo. Se é só uma lenda, só um floreio. Que deixa tudo muito, muito mais bonito na história desse lendário jogador Paul Murphy. Dito isso, vamos à partida agora. O Murphy começou com o E4. E5, cavalo F3, bispo C4 e bispo C5. Dando origem A, varante, Yoko, piano. E o Murphy jogou o B4. Lembrando que estamos na era romântica de xadrez. E o Gambito Evans era bem famoso nessa época. O tio de Murphy tinha duas possibilidades aqui. Tomar de cavalo ou de bispo. De bispo é sempre muito mais jogado. Então, bispo toma o peão. O Murphy joga a T3, que é obviamente normal. Pra ganhar o centro aqui e jogar a dama AB3 ou A4 no momento oportuno. Ernest tirou o bispo para A5. E o Murphy jogou D4. Você pode estar se perguntando, vamos tomar aqui. Não pode tomar de volta, né? Mas aqui não é essa a ideia. O Murphy, depois de peão de E por D, fez o Roquinho. E depois do Roquinho, o tio de Ernest tomou o peão com o bispo em Z3. Um lance que poucas vezes foi jogado. Não é o melhor lance, mas é um lance super aceitável, tá? Aqui, depois de Roquinho, ele poderia ter jogado cavalo de G em E7. Ele poderia ter jogado D6. E teria outros lances possíveis. D por C3 também é possível. Ele jogou bispo por C3. E após, cavalo toma C3. Peão toma C3. Murphy jogou o bispo em A3. Ativando o bispo para cima do rei das pretas. O tio de Murphy jogou D6. Murphy continuou com Dama em B3. Batendo no peãozinho de F7. Um lance bem comum nesse tipo de abertura. O tio de Murphy jogou o cavalo em H6. Protegendo o peão de F7. Já que esse bispo não está aqui mais para tomar o cavalo. Poderia ter jogado Dama em F6 agora já também, se quisesse. Jogou o cavalo em H6. Dama toma peão. Jogou o Murphy. E eu acho que era o melhor lance. Podia jogar F5 também. Mas fez esse lance batendo nesse peãozinho. E o tio de Murphy jogou Dama F6. E faz o rock pequeno aqui. Murphy poderia jogar o bispo em B2. E obrigando o tio de Murphy a fazer lances como o cavalo em E5. Devolvendo o peão. Dama F6. Talvez fosse o melhor. Mas após o Dama toma. Peão toma. E o bispo toma. A posição está equilibrada. Com o par de bispos para Murphy. E uma posição bem aberta. Talvez fosse melhor fazer o rock mesmo. Não foi isso que foi jogado. Depois de Dama por C3. Dama F6. Jogou o tio de Murphy. E aqui vem E5. Que é o melhor lance da posição. E um por E5. Talvez não fosse o melhor. Cavalo por E5. Eu acho que acaba sendo o melhor. E aí. Depois de cavalo por E5. Poderia jogar. Ou cavalo por E5. Ou torre. Uma das torres em E1. E assim. Ficar com essa posição completamente. Em cima do rei. Das pretas. Não é uma posição fácil de jogar de pretas não. Mas aqui jogou. E um por. Agora a gente percebe que. Não pode mais fazer o rock mesmo. Tá com o bispo. Pegando a casa de F8. Sempre que a casa. De que o rei passa. Para fazer o rock. E se está atacado. O rock não é possível. Murphy. Veio com a torre. Para E1. Bispo D7. Desenvolvendo. Torre de A1. Batendo no peãozinho. Que foi desprotegido agora. E o tio de Murphy. Faz o rock grande. Aqui vem uma das primeiras bombas. No tabuleiro. Que foi o bispo. Em A6. Bispo D3. É um lance muito. Muito bom. Tá. E. Toma o bispo. Dama B3. E agora poderia jogar um bispo G4. E ficaria com o rei bem exposto aqui. Com Dama em B7. E esse bispo bem forte aqui. E teria um ataque aqui. Bem perigoso. E tendo o Murphy. Nessa época o Murphy estava com 19 anos. Isso foi em 1856. O Murphy nasceu em 1837. Então já é. O Murphy aqui era o lendário Murphy já. Então após bispo D3. O B4. Acho que era o melhor lance. Mesmo que ficasse com um ataque. Um ataque em cima né. Jogou o cavalo em A5. E agora a gente pode ver. Que a ideia é defender. B7. E tomar aqui né. Murphy. Não tomou o cavalo. Se ele tomar o cavalo. Veria. Dama que toma 6. E se trocar aqui. As presas tem uma leve vantagem. Apesar dos peões dobrados aqui. Elas tem peões a mais. E uma vantagem leve. O Murphy então aqui jogou. A torre de E. Em C1. Para atacar aqui. Ameaçando da mate. A dama não pode tomar nenhum. O peão pode tomar. Porque está tomando mate. Bispo em C6 foi o lance do tio do Murphy. Para defender o ponto de C7. Aí o Murphy então tomou o cavalo em A5. O tio do Murphy tomou o bispeto. Dama toma A6. Rei em D7. E aqui vem um lance que exclama. Torre toma em C6. E aqui a gente pode pensar. Bom mas está defendido né. Não está. Tomar de dama. Simplesmente cavalo. Toma. E cai a dama mústica lindamente. Bom. Aqui depois de cavalo por C6 então. Dama F5 tirando a dama da cara da torre. E aqui vem outra pedrada do Murphy. Que é. Torre por C7. A gente pode perceber que aqui o rei está completamente cortado. O bispo corta o rei. A dama corta o rei. Aí ele não pode vir para nenhum outro lugar. Obrigado a jogar ou rei em E8 ou tomar a torre. Aqui o tio de Murphy jogou rei em E8. E ele toma a torre. Dama B7. É checkmate. Então ele jogou rei em E8. E a torre. Dama C6. Ele não tem muitas escolhas para fugir aqui. Tem que tapar o check. Tapou de dama. Aqui o mojo poderia jogar simplesmente torre por D7. E não tem muito o que fazer. Se torre toma. Simplesmente torre em B8 é checkmate. O mojo que como bom jogador romântico que é. Não quis tomar a dama. Jogou torre em B8. E aqui se tomar. Esse aqui simplesmente dama em D7. É checkmate também. Vendo isso o tio de Murphy jogou dama por C6. E após torre em E7 dando check. O rei tem que sair. O rei saiu. Torre toma D8. Dama tapa. E torre por E8. É checkmate. Poderia jogar também essa torre aqui para Damaat. Vários blances aqui Damaat. E está completamente ganho. O que a gente tem que perceber aqui. É como o Murphy consegue conduzir a partida. Para ficar com uma vantagem esmagadora muito rapidamente. Como um errinho apenas do tio do Murphy. Que foi cavalo em A5. Leva tudo a perder depois de torre de E8 em C1. E aqui está completamente perdido. Já não consegue mais suportar o ataque. O tio do Murphy. E agora vamos à precisão de ambos os jogadores. Olhem essa precisão. 96,6% de precisão por Murphy. E o Ernest 82,8%. Não é uma precisão ruim não. A gente pode ver que ele cometeu apenas uma gafe e um erro. Ele era um bom jogador. Só que o Murphy fez três lances brilhantes. Vamos ver quais foram os três lances brilhantes de Murphy. O primeiro lance brilhante é o Bispo em A6. O Bispo em A6 foi o primeiro lance brilhante. Que deixa apenas um lance decente. Para o Ernest fazer. Que era o B por A6. O segundo lance brilhante é o Torre toma C6. Aquele lance que Tomás de Dama perde a Dama. E não tem o que fazer aqui. Depois de Torre por C6 está completamente ganho já. E ainda se não bastasse após esse lance. Ernest Marf jogou Dama F5. E veio a outra bomba Torre por C7. Deixando completamente ganho ao Paul Murphy. Então ele fez três lances brilhantes sensacionais. E eu acho que é isso galera. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia aqui dos vídeos. Vão ter cinco partidas. Então se tu ainda não é inscrito. Te inscreve no canal. Para não perder os próximos vídeos. Deixa teu like. Ativa o sininho. Que é bem importante. Compartilha com teus amigos também. Que ajuda muito o parceiro aqui. Eu fico muito feliz. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.